Rapaz, moço, o caba não agrada não. O caba trabalha dando direto e eu tô com 40 anos, trabalha de noite. Aí chegou um ponto que eu digo, rapaz, não compra essa bia dia de sábado não, porque dia de sábado aparece uma reliso com o negócio de completar óleo de freio. Pedindo restinho de óleo, dia de sábado é um dia perdido. Não, não vou trabalhar mais dia de sábado não. Aí vem um, ah, tá rico, não quer trabalhar mais dia de sábado, mas vai ver o caba quer um óleo emprestado, quer meio litro de óleo emprestado, que é liso, porque a oficina dia de sábado é o campeão de liso aparecer. Meu amigo, se você tem uma oficina mecânica e não trabalha dia de sábado, que só aparece mais reliso, liso, pode ver que quem quer consertar o carro de verdade, chega, deixa o carro e vai pegar e tal, e vira e mexe. Porque se tu não confiar numa oficina de deixar o carro, nem pise na porta dela. Mas aí o liso fica. É, não quer mais trabalhar dia de sábado. Não sei o quê, não sei o quê. Ai, não é que, ai, não sei o quê. Pra quem é liso? Pra comprar o óleo do teu carro? Qual é o nível? Porque dia de sábado é liso, com o negócio de treladinho, não sei o quê, não sei o quê. Meu irmão, depois que eu deixei de trabalhar dia de sábado, minha vida melhorou, eu tô vivendo agora. A gente começava a fazer uma suspensão num carro, sete horas sábado. Dez horas ia terminar de desmontar o carro, ia ficar errado no prédio. Rapaz, tu me deixou no prédio, agora tu vai ter que pagar o UBI pra mim. Agora que tu vai ser o quê? Ai, te lascar pra cá do caralho, meu irmão.